Por fora, Klingon. Vamos à partida, alinhamento rápido. É o quinto páreo de hoje, tudo pronto? Ogro da Gávea, gigante da colina. Atenção, olha aí, dá da partida para o quinto páreo, vai tomando a ponta pelo meio, que beleza. Tem cabeça, pescoço, avança por dentro o ogro da Gávea em segundo. Em terceiro, o overratch atacado pelo gigante da colina, que já tomou terceiro. Em quarto, aberto, Kanz, em quinto, Klingon. Vamos cruzando a seta dos oitocentos. E que beleza, é ponteiro, um corpo inteiro, gigante da colina por dentro. E Klingon, um tom pela segunda. Kanz, em quarto, oração quinto. Em sexto, overratch, com o toro da curva chegada e entram pela reta. E vai, não, que beleza, é ponteiro, gigante da colina. Em segundo, Klingon, em terceiro. Em quarto, Kanz, em quinto, overratch. Em sexto, aberta, Pitiguel. Vamos pisando os trezentos lá. E o gigante da colina, lá por dentro, que beleza, gigante da colina. Mas aberto, Klingon, em terceiro. Em quarto, Kanz, em quinto, overratch, por dentro, que beleza, por fora, gigante da colina. Luto, agarrados, cabeça com cabeça, gigante da colina, vai dominando. É mais uma do Tataruga Ninja, com três e quatro, a luta é pela segunda. Cruzam a faixa final, gigante da colina, segundo, entre Kanz, em overratch, Pitiguel. Depois, que beleza, Klingon, até oração. Vamos aguardar o placar.